Santa Catarina, maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, exportou nos primeiros nove meses deste ano cerca de 300 toneladas do produto, um aumento de 18% se comparado com o mesmo período do ano passado. E o faturamento também aumentou. Foram 602 milhões de reais a mais do que em 2018, uma alta de 29%. O resultado foi impulsionado pela epidemia da peste suína africana na China. De janeiro a setembro, Santa Catarina exportou 168.500 toneladas de carne suína para a China e Hong Kong. E o faturamento superou 342 milhões de dólares, 38% a mais do que em 2018. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, 6.600.000 suínos contaminados com a peste suína africana já foram eliminados em países asiáticos. Houve aumento de 414.000 porcos eliminados em relação ao último levantamento, feito há 15 dias. 61 novos focos da doença foram detectados no continente asiático. Muito bom. Obrigado.